eu estou aqui com essa caixa da philips que aconteceu com ela o cliente alegou que ligou em 220 então ela foi apagou toda né então nós vamos abrir a caixa e vamos ver onde é o defeito e daria a dica pra vocês aí aqui é fácil de você abrir você tira os parafusos né dos lados depois que você abrir ou tirar os parafusos dos lados você levanta lá aqui ó é uma presilha né aqui aqui vai ficar difícil quando você for levantar mas você levanta aqui ó que aí tem umas presilhas aqui que vai soltar beleza então vamos lá como eu falei pra vocês né cara não tá brigando é por esse motivo também aqui dentro aqui ó fumaça aqui que eu passei a mão que limpei mas o componente entrou em curto foi este né ó esse barris estou entendendo e abrir o fuzil não é que ele está ali para proteger aí ó tá vendo esses componentes que entrou em curto né aí eu procurei aqui não vi mais curto agora vou montar para a gente ver se ela vai funcionar certamente vai porque como falei pra você fazer o barris estou abriu né e abriu o fusível não pode deixar sem ele e nem substituir por um valor diferente tá ok então vamos lá eu vou agora montar e vou ligar para a gente ver ó fechei ela tá agora nós vamos ligar aqui na tomada e ver que vai acontecer ligamos né agora vamos ver ela vai acender ó funcionou então o problema dessa caixa era apenas mesmo o problema na elas duas peças né não estou e também por motivo de ter ligado em 220 ok então deixa mais uma dica para vocês aí rapidinho né e agradeço todos vocês e muito obrigado e aí e aí Obrigado.